Oi, olá, olá! Gente, quando eu fiz o vídeo da faxina no banheiro, eu falei que o meu banheiro é de um apartamento antigo, velhinho. Então, as paredes e os azulejos estão bem desgastados, muita gente já morou aqui, muita gente assim, sem muito cuidado, sabe? Aí eu não ia reformar nada, porque eu não sei quanto tempo eu ia ficar aqui. Então, a minha ideia era manter só limpinho. Mas, quando eu fiz o vídeo da faxina, o pessoal falou, ai, que rejunte encardido! Gente, não há produto que deixe esse rejunte branquinho. Então, o que eu resolvi fazer? Sem gastar muito, mas resolvi pôr a mão na massa, pedir ajuda pro meu filho. E nós vamos transformar esse banheiro com pintura, né? Tinta. Vamos pintar esses azulejos, essa parte de cima, essa porta. E colocar uns elementos, assim, decorativos, talvez feito por mim mesmo. Tudo gastando muito pouco, somente a tinta mesmo, que eu vou gastar. E o rolinho, e algum materialzinho, assim, de papelaria, pra fazer uns enfeitezinhos. Então, esse aqui é o antes. Bom, gente, agora é o depois! Olha, muita coisa que eu fiz na minha quarentena foi arrumar o meu apartamento alugado. Nem sei se eu vou continuar aqui, não sei se eu vou continuar conseguindo pagar o aluguel. Mas, eu me animei e falei, vou pôr a mão na massa. Olha como ficou lindinho, gente! Eu quero fazer muitos vídeos ainda mostrando pra vocês como que ficou todos os detalhes. Eu pintei os azulejos, pintei as paredes, coloquei armarinho, coloquei penduricalho, joguei um pano que eu preguei com, como que é o nome? Pregadores. Fiz um deckzinho, usei a mesinha pra pôr umas plantinhas em vez de colocar os shampoos lá, né? Olha só que gracinha o cantinho da pia. Coloquei vazinhos. Olha que graça que ficou, gente! Eu tô tão animada. E não foi só o banheiro, eu também arrumei minha sala, arrumei meu quarto. Eu vou mostrar tudo pra vocês aos poucos, inclusive como foi feito. Porque eu filmei tudo. Coloquei tinta, epóxi, pintei com epóxi o azulejo. Apartamento alugado, né, gente? Como vocês viram, o antes estava terrível, né? Agora tá um banheirinho muito gostoso, muito gostoso mesmo. Eu não sei quanto tempo eu vou ficar aqui, né? Mas, vamos lá! Bom, gente, agora as fotos. Olha a diferença, gente! Eu coloquei pregadorzinhos, então eu posso trocar a cor do pano. Eu vou mostrar pra vocês como eu fiz esse deck. Eu vou fazer outros vídeos. Esses penduricalhos, eu mesma fiz. Eu pretendo ter um tempo pra mostrar pra vocês como que se faz. Olha, eu pendurei com ganchos, comprei ganchos, pendurei as vassouras. Esse cantinho também ficou demais de gostoso, gente. Olha as plantinhas que eu comprei. Gastei super pouco. Só paguei um rapaz aí pra colocar as prateleirinhas pra minha, em cima da caixa de privada. Meus gatinhos amam ficar no banheiro. Olha o deckzinho. Tem uma parte aí que seria área de serviço. Olha os pregadores, como que foi. Seria área de serviço e eu transformei num spa pros gatos, que vai aparecer daqui a pouco. E eles amam. Nossa! Descobriram um novo cantinho. E eu também, gente. Vou mostrar tudo pra vocês. Vou mostrar a minha sala também. Ficou muito legal. Então, casa alugada. Eu pensei que eu ia mudar de apartamento, né? Ir pra um apartamento melhor. Olha aí o spa dos gatos. Mas, por enquanto, eu vou ficar aqui mesmo. Vou ver se eu consigo pagar este aluguel, né? Gente, beijos! Beijos! Beijos!